Olha amor, tô morrendo de saudade Coração tá com vontade De sentir o seu pulsar Olha amor, eu vi todos os meus planos Se perdendo em desenganos E meu mundo desabar Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Chama bebê! Segura o juninho, vai! Bora! Bora que hoje! Tem hora pra acabar não, meu amigo Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você De saudade de você Olha amor, a saudade dói demais Olha amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você De saudade de você Obrigado Obrigado.